Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Ore Included na nossa base do lançou para onde né aparentemente está tudo ok né tá tudo de boa né o meu pequeno viveiro aí de que vai ser mais que o suficiente né de cascudos tá tá indo para frente né tá vingando né o nosso viveirinho aqui mas eu não posso manter ele dessa forma aqui por muito tempo percebam que eu já tô ali com 36 mil unidades ali ó de madeira né então metade do que eu tinha de madeira já foi né na produção aqui de terra poluída e eles realmente comem muito tá eles comem bastante eu não lembro qual que é a proporção que eles comem deixa eu dar uma olhada aqui cascudo eles comem 140 kg por ciclo tá é bastante é bastante tá tanto de terra poluída quanto de de pilha podre né então é um bicho aí que é ele tem né um tempo de vida determinado se você brincar mas você vacilar vai embora de uma vez você nem percebe né reparem que eu já tô produzindo bastante cal aqui ó eu já tenho até aqui ó 100 kg de cal já armazenado aqui eu já tô começando a armazenar aqui ó já tem 55 aqui então já tenho 155 kg de calça nessa brincadeira aqui né só começando né ainda nem nasceu os ovos de cascudo estão aqui o tanto de ovo que já tem aqui ó tá então vamos ver se eu consigo ver por esse painel aqui é ele tá marcando 17 criaturas então deve ser os 17 ovos que tem ali aqui mesmo tá ele conta o ovo como a criatura então que a gente vai começar fazendo aqui eu vou começar fazendo aqui em cima que uma plantação de da árvore pergolada tá só para manter esse esquema aqui a marcelo você não vai usar o pipi não não vou usar o pipi tá eu não vou porque a gente já tá no ciclo 1500 e pouco tá e mano não precisa tá o pipi ele faz uma uma geração infinita no jogo e eu não curto gerações infinitas tá marcelo você contra farm não não sou contra farm tá eu só não curto muito gerações infinitas tá um por exemplo quando você usa quando você super pressuriza aqui a água poluída não é uma geração infinita tá a água poluída aqui você consegue gastar essa água poluída que inclusive se eu fizer a plantação de árvore pergolada e fizer uma plantação de de pimenta poluída coquinho com certeza eu sei com essa água aqui tá não vai ser rápido mas com certeza eu consigo gastar essa água poluída que inteira tá então a super pressurização é só um armazenamento de um recurso que é infinito mas que se você não souber armazenar você perde muito dele tá então a super pressurização de geyser de água tal é um é um tipo de armazenamento tá num por exemplo a comida comida que a abaixo de menos 18 é né um armazenamento de alimento infinito tá mas para você armazenar o alimento você precisa produzir ele tá então você tem que envolver todos os processos produtivos que tem no jogo para armazenar esse alimento tá não é uma coisa que vem de graça não vem de graça é tem claro as criações né por exemplo criação de dreco aqui aqui essa aqui é de fato uma geração infinita tá se a temperatura aqui ficar redonda e e eu tiver um pouquinho de eletricidade isso aqui é uma geração infinita de caniço né de carne de fosforito né porque ele produz fosforito aí infinitamente porque porque o lírio milagroso não consome nada aí é uma questão de mecânica do jogo tá o lírio milagroso ele não consome absolutamente nada é da planta isso tá é da própria planta isso porém as plantas selvagens do jogo elas também não consomem e o pipe que ele faz ele transforma a planta numa planta selvagem né e eu não curto muito essa mecânica que me acompanha e faz tempo sabe né que eu não curto um dia e quando eu uso tal mas eu sempre prefiro evitar bom vamos lá vamos acelerar o jogo bimba é o que que eu vou fazer lá em já dela né que é onde tá eu tô pegando lá é o ferro eu tô carregando o ferro para parte de dentro do meu foguete que eu vou fazer aqui eu tô com a leve impressão tá eu tenho a leve impressão de que a chuva de meteoro não vai vir mais tá baseado no tempo que eu já tô aqui no asteroide a última de uma escavação que eu fiz aqui já faz um bom tempo que não cai outra chuva de meteoro então eu estou desconfiado que não é para sempre que a chuva ocorre não tá então o que que eu tô fazendo eu tô mandando o ferro que eu tenho disponível para cá para dentro a 26 toneladas eu já tenho aqui ó de ferro quando eu carregar todo o ferro que tiver aqui eu vou embora com eles daqui volto para base e a gente vai usar esse mesmo grupo aqui para explorar um outro asteroide tá eu não vou fazer outro grupo de exploração não vou usar ele que eles já estão bem experiente já nessa parte então só vou tirar eles daqui e vou mandar eles embora para casa né de novo é levar esse ferro para lá para produzir aço com esse ferro né E aí depois a gente vê o que que faz mas por enquanto vamos focar lá em aquádia que que eu quero fazer então aí a gente volta outro detalhe né se não tem mais a chuva de meteoro que aparentemente não é mais infinita né eu achava que era tá depois que abria a brecha temporal mas aparentemente não aparentemente cai algumas só eu nem consegui contar quantas foram mas não foram muitas não viu e aí simplesmente parou eu não sei se o jogo vai dividir isso em temporadas como é no Vanilla né no Vanilla em temporadas né a chuva de meteoro né mas ela é infinita mas vamos lá eu vou fazer aqui ó é algumas hortas uma sempre dois espaços entre cada uma tá para é porque cada horta precisa de um espaço lateral né para a árvore pergolada aqui e aqui é aqui eu não vou usar não porque né é adianta colocar a árvore pergolada dentro de uma de uma sala né com para que os duplicantes façam ali o o tratamento dela olha eu realmente vou ser sincero com vocês tá eu não tive paciência de pegar no debug e dá uma olhada mas eu acredito tá eu acredito que a estação de agricultura né os micronutrientes né que eles utilizam nas plantas é na árvore pergolada eles conseguem fazer tá vendo tá aqui ó tá na lista que a árvore pergolada eles fazem mas aparentemente não adianta nada porque a árvore pergolada ela só é um caule tá que vai nascer os troncos nela e quando eles aplicam o os micronutrientes né o fertilizante eles aplicam no caule tá eu não tive eu não tive paciência para a verdade de olhar isso mas eu acredito que não não funciona nos galhos tá só funciona na árvore mesmo então não faz sentido tipo você pode até fazer para para fazer com que a árvore cresça mais rápido tá é interessante seria quem quem realmente quer saber isso tal que teste tá que faça o teste quem quiser realmente saber eu aconselho fazer o teste porque eu não uso muito sabe a árvore pergolada é meio sabe meu né sabe tem até um mod que usa madeira para fazer os móveis diferenciados e tal aí ok né mas sei lá não curto muito não árvore pergolada assim como não curto várias coisas no jogo que eu acabo nem utilizando né mas aí a questão de estilo de jogo tá não quer dizer que é ruim ou que é bom então tá eles vão plantar aqui eu vou pegar essa água poluída que já tem aqui do lado aqui ó uma aguinha poluída pegada aqui mesmo caramba a água tá passando bem aqui tá eu faço eu vou fazer uma ponte aqui né fazer aqui e aqui outro aqui também sacanagem aí aqui mais uma ponte aqui e uma ponte aqui pronto essa ponte aqui é descendo né que se não me engano é a ponte do petróleo e essa aqui é subindo que é a tá é do do etanol né que eu tô produzindo ali embaixo ali né eu acredito que com essa quantidade aqui de árvore pergolada a gente vai conseguir manter aqui esses caranguejos aqui de boa precisa entrar aqui né não vai dar ruim aqui é e automatizar a descida desse material né eu preciso que esse material chegue até esse cara aqui então eu vou colocar aqui em cima aqui alguns autocoletores mas é o Marcelo por que que está usando o voframito tungstene aí aqui para fazer né isso aí é porque é é porque é o que eu tenho mais no momento tá não tem nenhum motivo específico não aqui a temperatura controlada podia ser de qualquer material ferro tanto faz aqui tanto faz tá temperatura abaixo de 125 graus pode ser qualquer material eu vou pôr um aqui esse aqui vai pegar todas essas árvores tá essas três e esse aqui pega mais essas três aqui ó só que eu poderia não não poderia não saco em tem que colocar mais um só para pegar mais um ar então põe mais uma árvore lá atrás que aí pega três aqui aqui seria o espaço de mais uma árvore né e eu coloco mais um aqui põe mais uma árvore ali atrás pronto aí aqui pularia dois né a outra árvore ficaria aqui aí pularia dois e a outra uma árvore é aqui eu posso tirar essa essa torneira daqui essa torneira aqui tá jogando água salgada aqui mas eu não tenho mais água salgada para jogar aqui que tava engarrafada né então que se dane essa torneira aqui é água poluída de vez em quando aparece uma outra eu acho que eu vou tirar isso aqui daqui viu que se dane essa água da água salgada aqui essa torneira que ela tá atrapalhando aqui tá zoeirando o meu esquema tem um erro aqui não não tem um erro aqui é só fechar mesmo e esse cara vai aqui ó aí nas show aí eu preciso do que preciso de uma retirada de material para cada um né então uma retirada para você que vai ficar aqui uma retirada para você e uma retirada para você simples assim material vai cair aqui os duplicantes vou conseguir alcançar tá tudo certinho tá tudo indo com a tá eu coloquei aqui em cima tá eu falei que a pô né no episódio passado é só não deu tempo de colocar mas é super pressurização normal né de líquido né coloquei ali em cima e tem quanto já de tem quase quatro toneladas por bloco aqui ó 48 12 16 20 24 tem 24 toneladas já armazenada ali já de 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 etanol vou ficar guardando esse etanol para quando eu encontrar o broto não é broto brocoso eu falei no episódio é feijão brocoso tá o broto é o broto companheiro é outra planta tá é outra coisa esquece tá é feijão brocoso aí ok fecha aqui certinho e aí eu vou fazer agora os trilhos né fazer a retirada desse material como é que eu vou fazer isso aqui eu quero fazer numa linha lógica que é cada um pega o seu né só que eu tenho escada já aqui ó então vou fazer assim ó eu vou puxar por aqui ó e vou puxar a escada para cá ó porque aqui não importa para a gente a madeira não estraga tá no jogo a madeira não estraga então não importa se ela vai ficar no chão não faz diferença nenhuma tá então vou colocar ela aqui nessa posição caramba eu tô fechando aqui e duplicantes nem construíram o cano só que dá tempo de cancelar eu vou ter que não vai dar tempo não deu tempo filha da mãe faltou um cano aqui ó eles não alcançam lá a cor que o cano ficou ok esse cara aqui aí eu vou fazer duas diferenciações aqui eu vou puxar uma para cá e uma para cá tá e ali embaixo ali a mesma coisa esse cara aqui eu vou puxar para cá e esse cara aqui como é que eu vou fazer ele alcança ele não alcança como é que eu vou fazer esse cara aqui a alcança assim opa é quatro distância é um dois três quatro é verdade e aí vai descer até o chão e vai pegar aqui ó e aqui a mesma coisa só que do outro lado um dois três aí também pega pega aqui ó isso mesmo pega aqui e aí um receptáculo para cada um então receptáculo para você um para você aqui eu tenho que tirar e um para você eu tenho a leve impressão que os duplicantes não vou conseguir alcançar aqui colocar uma escadinha aqui e aqui eu tenho que tirar uma escada certo vamos por as pontes que é só isso né e energizar toda coisa então é uma ponte aqui as pontes de de transporte né ficaram muito caras depois do 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 balanceamento né para quem não sabe essas pontes elas já foram construídas de pedra tá antigamente elas podiam ser construída de pedra e aí o que que isso fazia fazer com que os jogadores fizessem um caminho gigante de pontos tá o cara fazer assim o cara fazer um caminho opa também não é assim né Marcelo cara fazer um caminho de pontos assim ó ó o conservador como como é ardiloso né fazer assim ó o caminho gigante de pontos e aí né sempre ganhava um de espaço entre cada um porque transportava o material usando pedra em vez de usar ferro né aí os desenvolvedores foram lá e colocaram para fazer as pontes com o metal também né tirar a mamata tá enquanto eles vão construir essa parte superior aqui a gente vai iniciar um novo projeto não pera aí primeiro tem que colocar a eletricidade aqui né o que que é que eu tô usando aqui aqui eu até posso usar essa eletricidade aqui mas acho que eu vou usar tem tanta coisa aqui mano que dá até medo de que que eu tenho aqui de material vamos vamos de tungstênio mesmo eu vou puxar aqui assim ó acabando em tungstênio tá acabando mas eu tenho bastante para fabricar né e aí aqui eu puxo um para cada um aqui e um aqui pronto copiar aqui para pôr as árvores pergolada uma aqui e uma aqui e é isso né tá pronta aqui a parte da árvore pergolada é acho que é só isso mesmo aqui nessa parte aqui é só isso é a tá lembrei uma informação importante a respeito dos foguetes né os foguetes está funcionando o botão né de ida e volta dos foguetes né se eu não me engano eita foi foi o ivandro o ivandro falou para mim que falou para mim não ele colocou lá no grupo lá né que tava tava funcionando né o botão não sei se vocês se lembram mas acho que lá no começo da série alguma coisa assim é eu tava utilizando o botão o foguete bati e voltava né para quem não sabe a clay de vez em quando faz algumas atualizações no jogo que não sai e patch notes né e provavelmente essa foi uma delas né que foi na verdade esse botão funcionava tá antes do lançamento da DLC esse botão funcionava e aí quando eles lançaram a DLC ele tava com esse problema aqui que o foguete fazia ele ia até o local e aí quando ele chegava lá ele não extraia o material ele já voltava de novo sem extrair nada tá agora que que o foguete tá fazendo quando você habilita o botão você tem que habilitar o botão antes de sair tá tem esse detalhe também é ele bate lá tá e ele começa a coletar trocar o material depois que ele coleta todo o material que ele gasta a broca tá depois que ele gasta a broca ele vai embora mas tem um detalhe disso daí tá eu não testei ainda mas por exemplo e quando o material acaba antes da broca acabar porque eu sei que quando a broca acaba ele volta mas eu não testei quando o material que o foguete está coletando acaba tá eu não sei agora eu não sei responder essa essa dúvida aí mas a gente vai vendo aqui durante a série e a gente vai acabar tendo essa resposta né mas sim está funcionando o botão de volta a mais ali então o botão de volta estava inútil não botão não estava inútil eu tô eu tô com um projeto né para essa para essa série aqui ainda que envolve aqui aqualhão né eu tô com um projeto aqui para aqualhão que que a gente vai fazer a gente vai fazer um sistema automatizado de foguete que vai drenar toda essa água daqui de aqualhão tá e vai levar para cá para pasto rara tá para quê para produzir petróleo com toda aquela água tá então a gente tem todas essas fontes de petróleo aqui onde não a gente tem todos esses reservatórios aqui tá para transformar água em petróleo bruto inclusive já tá até feito aqui meio que né o onde vai ser o reservatório de petróleo isso aqui vai ser só petróleo tá não vai ter nada de água aqui não né eu posso super processar até posso mas acho que vai ficar mais bonito se for um um poço de petróleo gigantesco né acho que vai ficar mais legal é e tem também o fato de que o a fonte de petróleo ela extrai independente da da pressão né então fica aí já informação para você ó a cascata tá aí ó firme e forte tá eu acho que eu comentei no episódio passado que me cobraram ela mas ela acontece se tiver água água tá enquanto tiver água a cascata conta ó esse foguete eu trouxe ele para cá porque eu trouxe ele para reabastecer que ele tem que voltar também no material tá tudo aqui nele aqui que ele tem na ala de carga dele ele tem gelo gelo poluído neve e alumínio é putz não sei se eu volto ele para casa eu voltar ele para casa é tripulação é legal não tinha ninguém conseguindo chegar aqui ó tá sem escada aqui acho que a escada derreteu tem que colocar a escada aqui de obsidiana aí pronto vamos voltar para casa mudar volta para casa aí e o que que falta porque que não tá lançando porque não falta ainda algumas coisas para serem cumpridas né broca diamante é eu não tenho diamante aqui se eu não tenho diamante como é que eu faço para tirar esse cara daqui agora porque eu tive que abastecer na volta né se eu desativar a estrutura eu consigo desativar a broca qual seria o sentido de desativar a broca para que eles não façam entregas a broca tem automação a broca não tem automação porque que eu posso desativar a broca eu tô entregando diamante olha aí tem diamante aqui sim pô então vai entrega o diamante para voltar para casa é para ativar ou desativar aqui é o que eu tinha já foi 700 kg eu não consigo tirar esse foguete daqui é impressão minha vou ter que tirar automação do do daqui da plataforma porque eu não tenho que fazer se eu não tenho diamante eu não posso lançar o foguete é isso falta 290 kg de diamante acho que é exatamente isso viu porque por exemplo se eu não tiver combustível suficiente eu posso baixar a quantidade de combustível tá aqui na ala de carga se não tiver a cara se a carga não tiver cheia eu posso diminuir a ala de carga até ficar a quantidade que eu possa lançar mas é a broca cone se eu não tiver diamante eu não posso lançar eu tenho que trocar por um não é sacanagem né mas fácil eu tirar aqui a automação aqui mandar esse cara de volta que eu já perdi muito tempo isso aqui já vai alguém tira essa porcaria daqui beleza aceitar avisos iniciar sequência de lançamento só me daqui e bota de volta o cabo de tungstênio é um negócio que não dá para entender né não dá para entender beleza aqui tá tudo certo tudo ok eu não tenho tanto gás natural aqui não viu ó meu gás natural tá no limitão ali ó porque que ele tá nesse limite porque eu tenho um limite aceitável aqui né eu vou ter bastante gás natural aqui quando eu começar a extrair petróleo das fontes né inclusive eu nem coloquei ninguém para sentar aqui no vacilador neural uma estrutura que também ficou para trás no jogo né ficou para trás mano né fica ela fica bem inútil mesmo né tipo ele deveria ter alguma coisa diferenciada nela mas eu tenho fé que um dia vai melhorar essa parte aí ó enquanto isso lá em geladela geladela né estão tão bruto aqui ó estão bruto tem já 58 toneladas já de ferro aqui dentro do foguete e lá no planeta tem nove toneladas deixar eles coletaram outra não caiu mais nenhuma chuva de meteoro não caiu tá eu vou deixar só descarregar todo o ferro e vou levar eles de volta para casa se eu desativar o auto repara aqui nós vamos ficar consertando essa bagaça aqui o tempo todo deixa aí né desse planeta aqui né porque tá quase de que automático tá eu ainda vou fazer um esqueminha provavelmente eu vou voltar aqui fazer um esqueminha para que esse material que tá sendo extraído aqui e volte automaticamente né eu preciso ainda fazer um garantir né um resfriamento para as turbinas para que isso realmente fique infinito né mas não tá difícil não tá nada difícil aqui mas eu quero levar embora de novo todo esse ferro que eu tenho aqui que eu quero fabricar aço com esse ferro né cada 70 quilos de ferro eu consigo fabricar 100 quilos de aço então é uma troca bem interessante aí para mostrar a gente no momento vamos lá vamos voltar para o painel principal né isto posto né tudo que eu queria fazer aí de disclaimer nesse episódio eu já fiz e eu tenho um plano quanto a parte inferior do mapa essa parte aqui ó eu quero limpar a parte inferior para que a gente utilize ela também né eu ainda tenho algumas plantas para fazer tem algumas coisas para para serem criadas aqui nesse né nesse save aqui para que a gente consiga todas as conquistas da da dlc né e eu e esse espaço aqui para mim é muito importante então minha ideia é drenar esse magma e eu acho que o melhor ponto de entrada que eu tenho é aqui ó então eu vou começar já fechando essa área aqui ó tá para os duplicantes já começarem a livrar para mim esse pedaço que eu vou entrar por aqui eu quero fazer um airlock bom tá eu quero fazer um um bom airlock aqui de de super resfriante porque porque talvez eu utilize os os robôs os rovers aqui para me ajudar eu não tenho certeza se eu vou usar não é putz é complicado tá ficar levantando voo e voltando apesar que agora a gente consegue né é puxar muito mais né a gente consegue puxar muito mais rovers agora de uma vez eu poderia até construir outro aqui mas essa plataforma poderia usar os rovers aqui né e fazer um lançamento de rover aqui para ter mais mão de obra na base então vou desmontar esse cara aqui e vou lançar alguns rovers como esse foguete aqui já tá pronto é só subir e descer né os rovers ocupam três de espaço então isso aqui sai fora né eu quero ver quantos rovers vão não caber aqui nessa brincadeira vamos lá rovers vai ter que ser de vou para mim né um dois três aí vai dar quatro cinco acho que cinco né depois tem que colocar o a cápsula pequena nós estão fechando aqui vai ver alguém construir isso aqui deve estar vindo agora né o samuca tá vindo porque que eu tô fazendo isso aqui eu quero deixar no vácuo né eu eu não posso de maneira nenhuma deixar que nem um líquido nenhum gás nem nada encoste aqui embaixo aqui tá que não vou estragar completamente o meu projeto tem que tá imaculado o local cadê o samuca ele não tava vindo nossa boca você tava tá de bobeira aí mano colocar subir 10 aqui para gente acelerar esse processo quando eles vão dar uma olhada como é que tem uma árvore pergoladas que estão de sacanagem mano eles não estão construindo nada acontecendo aí beleza só foi reclamar eles vieram construir colocar esse aqui que faltou esse receptáculo eu acho que deve tá vindo alguém aqui nesse cano agora né é mais ou menos né mais ou menos mas eles estão vindo entregar o material porque que eles pularam essa área aqui de entrega eu não entendi muito bem eles construíram tudo esse lado aqui ó o jogo tá me avisando que tem a tá chegou o foguete tá esvaziando já ala de carga dele ele esse foguete aqui ele não tá no automático mas a gente vai pôr tá eu vou colocar ele aqui no no automático né tripulação e vamos mudar ele que eu tô indo buscar o que agora nesse momento eu tô indo buscar terra poluída aqui ó eu quero o máximo de terra poluída que eu quiser que eu puder armazenar no momento tá para eu manter esses caranguejo aí a todo vapor aí agora sim alguém veio construir aqui o cano será que eles estavam fazendo que eles não estavam vindo construir que eles pularam esses canos aqui eu não entendi muito bem construíram tudo tudo até a parte de baixo ali só não construíram aqui ó suspeito suspeito tá aqui vai puxar o que aqui vai puxar é e agora que que é isso é ingrediente industrial né madeira é isso mesmo ingrediente industrial sub 1 né não precisa que aqui só vai pegar madeira tá qualquer um desses alto coletor aqui consegue pegar madeira de três árvores pergolada e eles continuam não vindo construiu mano eles estão ignorando esses canos aqui ó o cristiano tá como tarefa atual agora vamos ver se ele vem né eu não vou aumentar subir isso aqui eu tô tô bravo com esse negócio aqui porra construindo tudo menos isso vamos lá embaixo vamos lá falta entrar mais um pouquinho aqui e aí a gente já começa essa descida tem que tomar cuidado só porque eu posso descer por aqui né aqui não dá aqui é neutrônio não posso cavar essa parte aqui eu tenho que liberar essa área aqui e talvez deixa eu ver se eu for entrar dessa maneira que eu tô me predispondo a colo a entrar aqui eu entraria com blocos eles vão construir mais esse bloco aqui e aí eu faria aqui uma piscina né só que se eu fizer uma piscina eu tenho que descer um bloco de altura entende entendi tem que descer um bloco aqui ó vamos tirar essa área aqui porque tem que ser um piscinão mesmo tá eu tenho que aqui eu não posso arriscar um arloque simples aqui não aqui eu vou ter que fazer um negócio bem feitinho inclusive eu vou até utilizar um líquido que eu já tenho muito gelado aqui que é esse aqui ó que não tem porque eu tá utilizando ele dessa forma né que eu falei que ia tirar acabei esquecendo então é um ótimo momento para tirar isso aqui é eu tenho que plugar esse cano aqui certo e tem que desplugar esse cano aqui para armazenar todo esse esse líquido muito frio dentro desse armazenador aqui aí eu desconstruo ele e e aí ele vira um é ele vira garrafa né eu posso transportar essas garrafas para qualquer local exatamente isso que eu vou fazer mas primeiro eu preciso parar esse loop aqui né aí pronto senão vai ficar aqui para sempre rodando aqui não adianta nada então aqui a minha descida obrigatoriamente vou fazer ela por aqui ó tá obrigatoriamente eu vou descer por aqui então isso quer dizer que eu posso utilizar esse absalito aqui né em vez de posso fazer assim ó escava aqui dois de altura um aqui é muito quente aqui ó aqui é muito quente 1300 vou tentar colocar aqui um bloco de adiabático de cerâmica nesse ponto aqui ó vamos ver que meus duplicantes vão aprontar aqui nessa brincadeira né porque esse bloco vai sair esse bloco vai sair e aí aqui eu vou fazer com que eles entrem assim ó opa fiz um um bloco a mais aqui é essa altura aqui ó na verdade ó esse bloco sai aí que se eu precisar produzir mais cloro vai estar no esquema aqui e aí aqui eu vou trazer para cá os que ele super resfriador engarrafado lá em cima assim ó eles vão encher isso aqui rapidão já poupou até mais um desse lado aqui já fiz cagada né vocês perceberam eu tenho que tirar esse líquido esse gás daqui ó eu tô fazendo um airlock né tô deixando o cloro tudo lá de lá aí pronto acho que é isso porque daqui eu acho que o líquido eu consigo empurrar ele para atrás ali então eu preciso tirar essa água tem água aqui né coletar essa água aqui coletar essa outra água aqui um monte de lixo aqui pode me atrapalhar e mano posso vacilar não aqui isso aqui tem que tomar muito cuidado mano qualquer vacilo zinho aqui limpar essa área aqui rapidamente aí é que eu vou pedir fazer uma pedida aqui de super resfriador na sub-10 aí vamos ver se eu consigo tirar esse cloro daqui com a força do super resfriador só que tem que pegar lá em cima né antes deixa eu construir o restante aqui que eu comecei construir construir será que cabe um nariz ali o rapaz deu certinho construir beleza é aqui ó isso aqui é só subir e descer ó esse aqui já tá marcado como ida e volta agora eu não sei se eu tenho que fazer o lançamento né já deveria ter subido já não deveria não piloto não tá a bordo e tá marcado tripulação aqui ó vou desmarcar aqui de volta vou marcar de novo e vou colocar para ir para cá já tava marcado né só tô colocando mais uma vez só encargo de consciência esse outro aqui tá pronto ele também tá indo buscar mais terra poluída né eu tô indo seco atrás da terra poluída 13 toneladas eu trouxe aqui nessa brincadeira né eu tenho um belo de um asteroide aqui de terra poluída aqui para alimentar meus meus cascudos tá 70 por cento ali do material é terra poluída então é terra poluída para caramba e eu tenho que desligar lá em pastor arra lá o envio de de petróleo né tô enviando petróleo ainda para lá para limpar aí pronto ó todas as árvores pergoladas já estão plantada já tudo no esquema aparentemente todas vão começar a dar frutos aí no fruto não né vou começar a dar madeira aí no mesmo tempo tá então essa parte aqui já está automática né na verdade eu poderia colocar uma entrega aqui de de terra né para automatizar isso aqui de verdade eu poderia fazer isso aqui ó colocar para cada um desses caras aqui assim ó uma entrega de terra um para você um para você e um para você e aí esse cara aqui ele consegue consegue ó se eu colocar um na verdade ele não consegue não ele não alcança ele alcançaria se fosse aqui em cima não alcança assim ó só construir um bloquinho aqui ó colocar um armazenador aqui legal não posso colocar porque tenho porcaria da tubulação do outro lado então vamos apelar para o outro lado que esse aqui não tem tubulação volta não ter altura vida putz dá certinho aqui ó eita aqui assim ó e aí eu coloco armazenador aqui e coloco aqui em cima aqui a logística o carregador de transporte para carregar a terra a gente tá começando a aumentar minha quantidade já de de aça em acho que se brincar é já já eu posso construir tranquilão meu meu grande monumento né que é uma das conquistas então isso aqui vai levar a terra para todos esses receptáculos aqui ó dessa forma o autor eletricidade né pronto agora sim ocupando todos os espaços possíveis então tá eu consegui colocar aqui dentro desse reservatório aqui é só tem uma tonelada só tá tudo bem é mas tá menos 241 já vai ser uma baita diferença já tirar esse cara daqui desconstruir ele e aí eles vão começar a trazer essas garrafas daqui muito geladas né lá para baixo esse cara que eu vou colocar ele para receber é uma tonelada de terra mil quilos de terra sub 9 quando der alguém vem trazer não precisa ter pressa não assim que eu tiver terra aqui aí eu posso mudar um não vou mudar não deixa assim eu ia mudar a prioridade sub prioridade aqui mas deixa assim ó começou a chegar já aqui já o super resfriador muito gelado né é ele vai congelar o cloro vai tem problema com isso não tenho de fato só não pode congelar levar para cá né tá acontecendo aqui tá beleza isso continua trazendo aí isso ai caramba ficou uma bolha de cloro aqui de 1 kg eu vou ser obrigado a fazer isso aqui vamos limpar essa área aqui agora coletar somente tudo aqui com esses dois caras aqui para fazer o toalete sub 10 assim esse bloco aqui eu já posso tirar e aqui eu dou um K10 aqui agora para limpar essa área aqui dentro aqui ó rapidinho eles vão limpar tá porque eu coloquei os armazenadores aqui do lado aqui ó tão rapidão eles vão fazer esse esse toalete já fizeram já inclusive é então tem uma 900 kg aqui aqui em cima deu mais 63 kg mas eu queria um pouco mais eu vou eu vou desconstruir o outro o outro armazenamento aqui de super resfriador e eu acho que já dá para trazer a galera lá de geadela né acho que eles já cumpriram já com tem 70 toneladas de ferro com isso eu transformo em 100 toneladas de aço isso aqui eu consigo transformar em 100 toneladas de aço tá mas para isso eu preciso de cal claro né preciso de tudo o mínimo necessário né é eu tenho oxigênio suficiente para eles aqui dentro para eles voltarem tenho porque fora esse oxigênio que tá aqui parado aqui dentro aqui eu ainda tenho as garrafas de oxigênio aqui ó né que vai acabar super pressurizando o oxigênio aqui dentro eles vão estourar os simples mais aqui ó tem uma garrafa de 108 kg aqui acho que é só ela que tem né mandar esvaziar e sobrou quanto de material lá sobrou uma tonelada tá bom tá bom o resto podia levar essa areia também ele vai sair esse regolito mas deve estar muito quente mano se eu botar isso aqui lá dentro do foguete é não vai dar certo não tá vendo aqui ó a temperatura que tá aqui o regolito 290 kg não 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 vou dar esse vacilo não desmonta aqui e aí depois desmonta o outro e a gente parte partiu casa né vou voltar né vou voltar vai ter carreata de de no carro de bombeiros tô ligado como é que funciona né vou voltar como heróis não queria falar não mas você vai cair daí jana não queria ser o cara aí beleza linha de trajeto agora liberada né tripulação certo trajeto de livre tá aqui que tá batendo aqui ó desmonta esse bloco aqui tá vendo o motor a hidrogênio ele pega a plataforma inteira tem que botar aqui todos de novo não ninguém vem quebrar aqui ó são vagabundo pronto tripulação vamos ver se tá certo ok gabriel jana e ketchup vão voltar para casa né tenho 23 blocos ainda de 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 passeio ainda simbora gente vamos abandonar o barco aqui pelo menos por enquanto que que falta para lançar tá trajeto de voo bloqueado ainda não tudo certo tudo certo tudo certo módulo armazenamento e não aceitar os avisos né não tem automático aqui Marcelo você não colocou automático aqui vamos ver o arrebento que vai fazer isso aqui na hora que lançar vai vixi Maria derretendo tudo boa até que não estragou tanto achei que ia estragar mais vou embora beleza estamos voltando para casa como heróis trazendo 70 toneladas de ferro tá depois a gente vai acabar voltando aqui para automatizar essa retirada do ferro mas por enquanto eu preciso levar esse ferro para lá que eu tenho que começar essa produção de aço mapa estelar dois foguetes não pegar lá beleza e esse foguete voltando para casa vitorioso qual seria o próximo asteróide que eu iria eu até gostaria de ir aqui em te usa né que é onde tem todos os vulcões possíveis mas eu acho que já é o momento da que a gente ir em direção né a sujudo e buscar lá o nosso nossa iso resina né chegou chegou esse momento é obrigatório tesou resina não é não é mas a gente vai ter que trabalhar né com experimento 52b né em algum momento a gente vai ter que trabalhar com ele e agora eu tenho uma boa quantidade de comida né então eu posso transferir para lá boa parte dessa comida aí que eu não tô comendo para transformar em resina aproveitando também que teve uma bala um balanceamento aí no experimento 52b né que agora ele consome menos comida e produz mais resina né antigamente a proporção era 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 uma piada tipo era 50 mil calorias para produzir sei lá acho que era 5 kg de resina e dessa resina você conseguia transformar se eu não me engano 25% dela em opa deu ruim aqui foi coisa demais parou 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 chega mas ficou a temperatura menos 27 eu vou saber um pouquinho mais para trás porque coloquei líquido demais aqui ó droga vacilei né vacilei eu vou ter que abrir isso aqui mais para trás assim ó tá porque que eu tenho que fazer isso porque senão na hora que eu abrir aqui ó o ele não pode passar passar dessa altura que o super resfriador e aqui ele tá passando aqui 600 kg o Marcelo cada hora você dá um vacilo diferente né puxar aqui mais para trás e escavar um pouco mais para trás aqui e aí acho que isso aqui resolve meu problema aqui eu já tenho uma entrada segura já para lá né com um líquido aqui que vai segurar o tranco né esse caso passar alguma coisa quente de lá para cá vai ser obrigado a passar por esse super resfriador que tem uma massa incrivelmente gelada né menos 26 graus é é bom né vou abrir aqui abrir aqui e abrir aqui ó certo e abrir aqui também que eu preciso isolar essa parte aqui ó vamos lá vamos botar esse duplicante para trabalhar agora e aí aqui eles já vão conseguir escavar essa parte eu vou descer com uma escada aqui na verdade eu acho que eu consigo construir ó para vocês verem como é que é o negócio eu acho que eu consigo construir uma porta aqui ó uma porta de tem que ser voo framito né eu acho que eu consigo construir uma porta aqui ó vocês vão entender tirar esse bloco aqui primeiro a tem uma coisa importante aqui no foguete aqui né eu preciso nossa para onde é que ele tá mandando esse esse dióxido de carbono aqui manda para o espaço quando tá no espaço não sabia não achava que ele tinha que ter um compartimento de carga para receber o gás mas não precisa não ele tá mandando para o espaço literalmente tá é eu preciso desabilitar esses trajes aqui ó eu preciso desabilitar eles precisam entrar na base de preferência com o traje de chumbo né mas eu só tenho dois aqui um tá um por cento outra nove por cento eu vou ter que um deles eu vou ter que direcionar manualmente né um deles vou ter que direcionar manualmente mas eu já poderia vestir o traje nele assim será que eles têm oxigênio suficiente para chegar lá acho que sim né cadê a garrafa de oxigênio que estava aqui eu queria saber onde é que foi parar meu outro traje de chumbo que eu tinha três ata aqui ó os três estão aqui ó então traz de chumbo o gabriel balardinho pode vestir traz de chumbo o gabriel ketchup e traz de chumbo pra jana aí todo mundo vai estar com o traje quando pousar e aí não vou ter problema olha eu não tô maluco eu tenho quase certeza que eles conseguem construir essa porta aqui eu só preciso escavar mais uma vez aqui e colocar uma escada né para eles descerem aqui ó eu tenho quase certeza que eles constroem essa porta aqui nessa distância aqui ó tá aqui inclusive é uma das maneiras de você entrar no magma né descendo que é com portas né tem várias maneiras né usando rovers eita sufocando o gabriel ketchup eu te dei um traje viu peraí deixa eu pousar paralisar aqui vai lá vestir o traje tá eles não tem nenhum lugar para respirar hum vou ter que desconstruir essa estação de traje aqui ó nós vamos morrer devia ter colocado o traje neles antes vai desconstrói 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 meu filho fez para eu respirar no mesmo lugar só tem uma bolinha de oxigênio deixa eu ver aqui é isso mesmo a única bolinha aí é isso aqui eu queria obrigado a desconstruir uma estação para liberar ali o oxigênio lá dentro aí beleza se não fosse essa bolinha de oxigênio eles tinham morrido os três teriam morrido vou respirar infinitamente agora né já que eles estão no espaço estão chegando vai dar tempo de ver os heróis retornando nesse episódio ainda ó falei que eles conseguiam construir a porta por aqui ó deixa eu ver se aqui eles conseguem também não aqui já não consegue mas se eu escavar por exemplo aqui ó eles vão conseguir tá e aí eu consigo colocar por exemplo uma porta aqui e eles conseguem construir essa porta aqui embaixo e assim eu vou indo eu consigo colocar outra porta aqui e eu consigo colocar outra porta aqui outra porta aqui e assim eu vou descendo vamos ver vamos fazer um teste ó escavou esses dois blocos aqui reparem que essas três portas já ficaram disponíveis para ser construída e os duplicantes já estão vindo para construir é mas não era para ter pisado aí né tio aí você fez caquinha agora eu acho que se eu proibir o acesso deles aqui eu acho que talvez de bom porque aí eles conseguem eles essa aqui eles não vão conseguir construir se eu proibir o acesso mas essa abaixo dela eu consigo é muita doideira esse esquema aqui das portas de construir elas deitada tá eles conseguem construir através de um bloco de distância aí você me pergunta por quê não sei mas é assim olha a malandragem do Lucas olha como ele tá construindo essa porta esse cidadão não é não gênero o miserável não é um gênio olha isso tá em vez dele abrir a porta para construir ó lá ó o macete é isso aí Lucas do jeito que eu gosto muito bom tá problema é que ele não vai conseguir aí ó aí lascou Lucas aí você aí você não foi muito inteligente não vou deixar ele escavar e eu quero ver o que ele vai aprontar depois que ele escavar isso aqui vai vou deixar ele se machucar um pouco quero só ver o que ele vai aprontar depois que ele escavar ele vai construir a porta filha da mãe deixa eu tirar ele daqui manualmente botar ele nesse geladinho aqui ó ele vai se machucar feio se eu não tirar ele daqui perfeito aí eu acho que agora ele constrói não ele vai descer mesmo para construir mano eu vou ter que tirar ele daqui vou ter que tirar ele manualmente daqui é porque ele tava mais perto foi por isso que ele fez isso tá se eu tirar colocar ele mais longe daqui um outro duplicante vai assumir só me dá aí Lucas uuuh a vida do Lucas nossa aí já veio outro já construiu aí o átila vai ficar com todo todo crédito ó tem mais um sufocando o Lucas tá sufocando cadê o Lucas tá não pô tá vivaço ele já tá designado para essa cama ok que susto agora vamos ver aqui o átila que que ele tá aprontando brabo só me dá aí tá vendo bátila aí boa esse magma Zinha que subiu aqui né tá eu acho que de agora em diante eu consigo já construir as portas assim ó eu não sei se assim eles vão construir acho que não quer dizer eles vão mas eles vão passar aqui né eu preciso fazer assim ó acho que eu tenho que proibir a passagem dessas duas portas aqui ó não tá vendo tira o não permite a construção depois que eu tiro a passagem então tem que permitir que eles passem mesmo tá mas como essa aqui eu proibir eu não sei se eles vão aceitar essa proibição vou colocar subir 10 aqui só para antes da gente finalizar esse episódio a gente conseguir vislumbrar isso aqui falar nisso onde é que tá os heróis que eles chegaram a chegar eu perdi a volta deles ó acabaram de chegar acabaram de chegar os rovers estão quase prontos só deixar para soltar esses rovers no próximo episódio né deixa eu ver lá embaixo que que eles vão aprontar para construir lá ó desce uma escada ah ele pisou aqui ó só que aqui para mim não vai adiantar muita coisa não viu eu deveria tirar essa porta aqui fazer um bloco aqui porque o certo era essa porta ser aqui ó se eu quiser tirar todo magma da descida eu vou ter que ter que ir te empurrando esse magma para outros lugares tá aí como a porta não toma dano de pressão é tá vamos fazer assim para ver olha ele ignorou a porta e jana a jana já chegou já querendo mostrar serviço vou deixar ela fazer aqui vamos ver que ela vai aprontar sai daí jana sai daí jana aí boa é mais ou menos né minha descida tá ok mas tipo é porque eu não tô conseguindo descer direito por causa desse cara aqui ó eu não tô conseguindo descer direito por causa desse cara do neutrônio mas eu acho que daqui para baixo vai ser mais fácil se eu fechar aqui com blocos adiabáticos ó vai ficar muito mais fácil para mim como agora eu tenho alguma não sei nem se é de abate é o melhor que seja de abate que eu não posso deixar passar essa temperatura vamos ver aqui bloco adiabático até tem um pouco de obsidiana mas pode ser cerâmica eu acho tá porque para se eu fizer isso aqui obrigatoriamente vão ter que abrir a porta para para construir se eu for puxar assim ó a ideia é essa aqui ó né pelo menos até aqui e aí eles constroem aqui eles constroem aqui 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 eu vou tentar putz e agora hein mano deixar esse pouquinho de magma ali no campo falar uma cuidado com isso aqui ó ó lá tá vendo construindo a porta lá embaixo sem tirar o obsidiana tá essa aqui é uma das maneiras por incrível que pareça é uma das maneiras mais seguras tá porque os rovers infelizmente não escavam a porcaria da obsidiana né porque se eles escavasse seria perfeito apesar que aqui eu já tenho um caminho que os rovers conseguem descer né eu não preciso mais ficar enfiando meus duplicantes ali não viu e aí maurão a hora meio ruim de construção né vou deixar ele construir né que ele caia duro não caiu maura bruto em você é louco ela tá a distância que ele tá construindo essa porta olha isso olha a distância que ele tá construindo essa porta até tirada até olha isso ele tá construindo daqui daqui até aqui ó é muito roubada muito roubada onde você vai átila a se foi terminar o serviço dos outros né você é malandrão aí tá vendo aí aqui eu vou conseguir descer por essa área aqui todinha e vou deixar ela livre para eu poder fazer a puxada desse magma todo tá vendo praticamente eu vou conseguir puxar quase todo esse magma desse mapa por aqui vai ficar um pouco de magma aqui né vai ficar um pouco pouco de magma aqui nessa área aqui embaixo aqui mas daqui eu consigo tirar depois facinho né o meu com os rovers né eu trago os rovers aqui e aí eles vão fazendo esse magma subir colocando blocos aqui embaixo mas o mais importante é iniciamos a descida aí para o magma né para tomar conta do restante do asteroide que faltava os nossos heróis estão de volta eu acredito que já deve tá não ainda não tá ainda falta dois rovers ainda para ser construído né árvore pergolada ok já deve estar quase para nascer inclusive 52% não tá na metade mas temos aí bastante terra poluída agora né para dar de alimento para esses cara aqui ó porque eles vão produzir muito para mim inclusive trazer para cá é ferro né armazena não armazenador não é dispensador automático trazer o ferro para cá para deixar no chão já aqui ó dispensador armazenador automático sub-10 é cadê meus outros dispensador esse aqui ó tira dele tem mais algum além dele acho que não né acho que não e aí no próximo episódio a gente lança esses rovers e ver o quanto eles conseguem ajudar a gente ali na parte da descida do magma porque infelizmente tem a porcaria da obsidiana e eles realmente não escavam tá finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e falou